Flavinho, deputado Flavinho, PSB, São Paulo. Senhor presidente, nobres parlamentares, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação dessa casa. Eu, como já fiz várias vezes, estou nessa tribuna para fazer ecoar dentro dessa casa de leis, mais uma vez, a indignação do nosso povo. Nós estamos vendo, senhor presidente, e isso escancarado na mídia, nós que estamos aqui dentro do Congresso Nacional, estamos vendo cada vez mais um conchavo geral, essa é a palavra, um conchavo geral, que iniciou-se com a libertação de vários políticos, entre eles Rocha Loures, senador Aécio, e outros que vieram na fila, sendo puxados aí por esses, e estão soltos. O nosso povo indignado, porque você pega um cidadão comum que comete um delito infinitamente menor, esse cidadão permanece preso, e às vezes 5, 10, 15 anos na cadeia, e nós estamos vendo uma leva de políticos, assessores, irmã, parente, tio, filho, e esses não são presos. E quando passam pela cadeia, de forma rápida, e logo são soltos. O que nós vemos é um conchavo geral, para que essas pessoas não delatem, para que essas pessoas não digam de fato o que está acontecendo por trás, nos bastidores da política, e passando aí pelo Executivo, pelo Judiciário, aqui pelo Legislativo, nós vemos o nosso povo indignado com toda essa situação, e essa indignação também é minha, e por isso tomo esse lugar na tribuna nessa tarde. Mas ao mesmo tempo nós vemos atrelado a isso uma denúncia do Presidente da República, uma denúncia que tem todo esse fundamento que foi apresentado nessa denúncia que está nessa casa, e deverá ser votado nessa tarde na CCJ, e eu espero que os parlamentares tenham o respeito com a população brasileira, e levem em conta essas denúncias, como elas estão sendo apresentadas, e tenham a coragem de dizer sim a essa denúncia, porque esse é o nosso papel, e depois o Presidente vai ter todo aí o fórum específico para ser tratado dessa denúncia no STF, mas nós não podemos mais virar a costa para o nosso povo, agora nós vemos toda uma inclinação, todo um movimento, agora direcionado ao Presidente dessa casa, para que ele ocupe esse espaço que vai ser vago na Presidência da República, e mais uma vez nós não vemos essa casa pensando no povo, ou nós pensamos no nosso povo brasileiro que está sofrido, que está sendo achincalhado dia após dia com todas essas situações, ou nós não sabemos mais o que fazer por esse país. Lembrem-se, 2018 está aí, o nosso povo já não tem mais memória curta, hoje tem mídia, hoje tem uma série de situações que vão fazer com que o nosso povo se lembre de tudo aquilo que estamos fazendo ou não nessa casa. Pecamos ou pelo excesso de ação corporativista ou pela omissão. O nosso povo não vai perdoar os políticos que voltam às costas para esse mesmo povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.